Tem pelo menos três coisas que eu penso antes de criar um personagem qualquer, e todas elas podem te ajudar a encarar o papel já com alguma direção. Eu sou a Mac, do canal da Ziano Comac, e hoje vamos criar uma ideia de personagem do zero. Apesar de ser possível começar a criar personagens de forma completamente aleatória, em vários momentos nós estamos buscando criar algo mais específico. Pra isso, nós vamos definir um ponto de partida com algumas informações sobre esse personagem que a gente está tentando criar, antes mesmo de colocar qualquer traço no papel. Nós chamamos essas informações, ou instruções de como o personagem deve ser, de briefing. Tem muitas coisas que podemos colocar num briefing, mas hoje nós estamos buscando apenas criar um personagem diferente, e com um mínimo de direção pra não começar tão aleatório assim. Então separei três coisinhas que podemos usar pra iniciar essa criação. Todas elas vão ajudar na hora de pesquisar referências, que é o momento que vai também te trazer novas ideias pro seu personagem. Mas também te ajuda a entender melhor quem ele é, caso você não tenha isso ainda tão bem definido na sua cabeça. Só como exemplo, eu poderia começar pensando numa função, como professor. E isso já me dá a possibilidade de expansão da ideia, se eu me perguntar que tipo de professor ele é, como ele age quando ele está exercendo essa função, ou me perguntar também professor do quê. Só com essas perguntinhas você já vai conseguindo gerar várias possibilidades, e ir anotando no papel antes de escolher a sua ideia final. Também podemos dar alguns adjetivos pra ele, como preguiçoso, brincalhão, antiquado, etc. Até três é o suficiente pra você começar a trabalhar nele, e conforme a necessidade, você pode ir adicionando outros ao longo do processo. E se você tiver sem nenhuma ideia, tente buscar uma lista de adjetivos e dê uma olhada no que tem por lá. Só de fazer isso, você já vai começar a pensar em como seria um personagem que tem a função que você escolheu pro seu, combinando com cada adjetivo que você achar interessante da lista. É pensar mais ou menos como um gerador de ideias, só que nesse caso você tá avaliando e combinando cada possibilidade sozinho. O legal dos adjetivos é que eles te ajudam a definir mais a personalidade do personagem, e vai ser importante quando você for criar poses, ou escolher o visual que ele vai ter. Por exemplo, se ele é um personagem mais desleixado, a roupa dele pode estar suja, amarrotada, ou o cabelo assanhado também. E se ele é um personagem mais agressivo, as poses ou a postura dele também pode refletir isso, né? Ser uma pose um pouco mais forte. Por último, definimos também que tipo de personagem ele é. Se é humano, animal, humanoide, monstro, robô, etc. Com cada ponto desse, você mantém o foco no que deve pesquisar, e também na hora de começar a esboçar suas ideias no papel, você já tem uma direção. E tudo isso acaba te ajudando a encarar aquele papel em branco do início, quando você tá sem nenhuma ideia pra começar. E aí com cada ponto desse estabelecido, você acaba mantendo mais o foco no que você deve pesquisar, e também te ajuda na hora de começar a esboçar suas ideias pro papel. No final, resumindo em uma frase, mas com todos os pontos anotados, como no mapa mental, que é como eu visualizo melhor, o meu ficou assim, um diretor técnico, besouro, com um aspecto sombrio, que trabalha em um laboratório. Agora, como ficou mais específico, já dava pra buscar fotos de besouros, pra entender como eles são, quais os tipos, e o que eu poderia usar deles, pra criar algumas formas do meu personagem aqui. Também deu pra buscar coisas relacionadas ao laboratório, ver, por exemplo, que tipo de coisas os funcionários usam pra trabalhar nesse ambiente. E como adjetivo sombrio, deu pra pensar em detalhes pro rosto, que tornassem ele mais sombrio. Dá pra pensar também em ideias, pra expressões que ele poderia ter, ou até mesmo colocar isso nas cores que ele vai ter. Dá pra representar isso de diferentes formas também. Apenas com essa ideia de besouro, que trabalha no laboratório, já daria pra pensar em vários personagens, que trabalha no mesmo ambiente, com esse diretor. E a partir daí, a ideia pode ir expandindo. Como tinha vários tipos de besouros, quando eu fui pesquisar, só de ver as formas que eles tinham, me trouxe alguma inspiração, pra combinar formatos diferentes, e pensar também em personalidades novas, pra cada funcionário do laboratório. E com apenas uma primeira tentativa, como você vai combinando várias possibilidades, você acaba gerando ainda mais ideias, pra não ficar sem saber pra onde ir. Bom, essas são algumas coisas, que eu tento pensar quando eu tô sem ideias, mas querendo criar alguma coisa diferente também. E com isso aqui, com certeza, dá pra até criar um mini projetinho, se você quiser. Quem sabe eu não faça isso, pra trazer um outro vídeo mais pra frente, pra gente ver isso acontecendo na prática. Deixa aquele like pra gente, se você curtiu o vídeo. Isso ajuda muito você a receber novas notificações, e o YouTube recomendar o canal pra outras pessoas também. E se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz! E aí Obrigado.